Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni e mais uma vez trago o Marcos Corrêa aqui para a gente bater um papo bem legal com vocês. Antes disso, lembre-se de dar o joinha, curtir o vídeo e pegar o material especialíssimo que o pessoal da Suno deixou aqui para vocês. Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado, é sempre mais uma vez prazer estar aqui. Muitas das vezes a gente recebe uma dúvida assim, será que tem jeito de ficar rico com fundo imobiliário? Será que eu vou colocar mil reais e vou tirar cem mil reais? Vamos lá, primeiro você tem que definir muito bem na sua cabeça o que é conceito de riqueza. Eu acho que é o ponto de partida. Riqueza para algumas pessoas é o bem-estar com a família, é você ter uma segurança de vida, que te dê a disposição de ter o básico, mas também fazer algo ali um pouco mais assim de lazer com a sua família, poder curtir um fim de semana diferente. E para outros a riqueza é de fato casas, mansões, helicópteros, joias, obras de arte. Então esse é o primeiro ponto, tá? Então eu acho que isso nem para fundo imobiliário nem para nenhuma outra classe de ativos, porque a gente não sabe exatamente o que está aí na cabecinha de cada um de vocês. Mas o que nós podemos dizer é sobre como que você pode construir essa riqueza, e aqui eu coloco entre aspas, em fundos imobiliários. A gente sempre fala, e eu queria muito ouvir o Marcos sobre isso, que o fundo imobiliário, Marcos, é uma reflexão bem legal. Ele dificilmente vai ser um ativo excelente. E dificilmente também, eu estou pensando em conjunto, tá? Em carteira, pensando numa média de mercado. E aí você pode pensar no IFIX, você pode pensar num índice como um Suno 30, você pode pensar numa carteira razoavelmente bem selecionada. Dificilmente ela vai ser ótima. E dificilmente ela vai ser trágica. Mas o fundo imobiliário carrega uma característica, que eu queria muito te ouvir, que é ser bom durante muito tempo. Consistente. Consistente. Então fala um pouquinho se essa riqueza chega com a consistência. Não, eu acho que sim. Se você olhar, inclusive, os gráficos dos índices em geral, e colocar o IFIX ali, você vê que ele é consistente. Ele não sobe tanto quanto o IBOV, por exemplo, mas ele também não cai tanto quanto. Ele é sempre consistente na sua subida, né? A gente tem, obviamente, as quedas, as altas, as baixas, mas a gente está, no longo prazo, subindo. E essa constância, ela acaba sendo interessante para o investidor. Principalmente quando a gente pensa naquele investidor que quer sempre, ah, vou comprar ali no mínimo, vou vender no topo, e começa a fazer tudo errado. Ele acaba dando vários passos para trás. Mas quando a gente está numa constância, e aí eu vou fazer só um paralelo de, ah, estou sempre aportando todo mês, estou sempre comprando. Essa estratégia de ser constante, de ser disciplinado, acaba indo mais longe do que outras estratégias. A gente pode até comparar com a maratona versus um tiro. Então, com um tiro, você consegue chegar mais rápido, só que você não vai muito longe. Não tem como até. Até a carreira dele é mais curta. É, inclusive isso. Mas a maratona, você vai mais constante, e você consegue chegar muito mais longe. Eu acho que tudo é questão de essência. Eu acho que às vezes, Marcos, sendo muito franco, eu acho que o investidor, às vezes, ele chega no fundo imobiliário com premissas erradas. Então, ele chega com essa cabeça ou da renda fixa, que é, eu tenho que receber isso sempre, eu não posso ter volatilidade, e aí, de repente, ele vê um ativo, um fundo bom, mas que está num momento ruim. Porque às vezes é um portfólio um pouco mais jovem, às vezes é um portfólio que precisa superar alguns desafios de curto prazo, ou portfólio que fez um movimento que a gente sabe que demora uma curva de maturação para resolver. Só que ele não admite, ele quer a segurança da renda fixa. Ainda mais agora com juros para cima, as pessoas nos cobram, inclusive, com relação a isso. Ele quer que o fundo imobiliário tenha esse comportamento, que é pagar muito e não variar nunca. Então, isso fica mais difícil. Ou então, ele chega com a cabeça daquele cara que só faz a análise de cotação só no mercado. Ele compra porque caiu, ele vende porque subiu, ele não tem nenhuma variável de estudo mais consistente com relação aos fundamentos da empresa, do que há por detrás daquele negócio. Então, ele é o cara que olha a home broker. Ele é analista de home broker, então ele se pauta muito pelo home broker. E aí, onde ele se frustra também, ainda mais num momento como esse. Não vamos mentir, não vamos mascarar nada aqui para vocês. O momento de fundos imobiliários está muito difícil, mas, não pelos fundos em si, mas pelo contexto que a gente está vendo dentro desse mundo financeiro. Porque dentro do mundo imobiliário, as operações estão acontecendo, está sendo estruturado o CRIs, está se desenvolvendo ativos de boa qualidade, está tendo renovações de contratos de aluguéis a condições melhores, os indicadores de inflação estão sendo repassados de alguma maneira. Só que isso, às vezes, não chega para você como você gostaria. Por quê? Porque dentro do ciclo imobiliário, as coisas não estão acontecendo ainda porque o financeiro está segurando. Então, é como se fosse um freio de mão puxado. Você está querendo deslocar e destravar valor dentro dos imóveis, mas o gestor está agora falando assim, poxa, mas se eu for vender agora vários imóveis no meu portfólio, eu não vou conseguir apurar o lucro que eu gostaria se eu esperar mais dois ou três anos. Então, percebe que é um tabuleiro de xadrez e cada ação tem uma reação, cada escolha tem uma renúncia aqui, outra ali, mas se você que estiver aqui me ouvindo fizer uma auto-reflexão, você vai perceber que muitas das vezes você chegou com algumas premissas que talvez não foram muito bem esclarecidas ou não foram muito bem evidenciadas para você. Então, acho que vale entender a dinâmica e a mecânica do fundo imobiliário como um ativo que precisa ser melhor entendido na sua essência para que você possa se sentir até mais seguro de seguir aportando, de seguir aumentando o seu patrimônio dentro daquele limite que você se propôs e não acreditar que é um jogo... Às vezes eu sinto, Marco, sendo muito franco aqui para passar a bola para você, às vezes eu sinto que as pessoas têm um sentimento de terra arrasada. Então, você vê o rendimento por cota melhorando, você vê o nível de transparência melhorando, você vê gestores buscando melhorar, há outros não tanto, outros talvez não estão melhorando como a gente gostaria, mas você vê o esforço de alguns indo nesse caminho e às vezes o sentimento um pouco de terra arrasada, assim, poxa, mas a cota não está subindo, mas a cota não está reagindo. Aí eu recebo muito, eu imagino que você também. Quando é que essa cota vai subir? Como se isso fosse um botão que a gente apertasse, ela voltasse a subir. Então, é muito importante deixar isso claro e desculpa ter alongado um pouquinho, mas queria te ouvir, Marco. As pessoas ainda têm muita vaidade de... Putz, eu quero ver ali o meu fundo com 40% de valorização, quero poder falar que eu dobrei meu patrimônio vendendo ali as minhas cotas mais caras. É o tal ficar rico com fundo imobiliário, que é o tema do vídeo. Existe muito dessa vaidade. Beleza, pode existir investimento que tenha esse viés mais de especulação, que você pode até conseguir isso, mas não é assim que a banda toca. Então, principalmente quando a gente fala de fundos imobiliários, que é um produto mais voltado para a renda. Ele pode valorizar, ele pode dar dinheiro de uma forma... Via ganho de capital, mas, enfim, o foco é a renda. E um ponto que eu acho importante mencionar é que o investimento, de uma forma geral, é você otimizando a sua vida financeira. Não é você substituindo o seu trabalho, você vai parar de trabalhar para começar só a investir e você vai ficar rico apenas investindo. Você pode até um dia chegar nesse estágio onde o investimento é a sua principal renda, ele já chegou num patamar que ele te sustenta. Isso é possível. Só que existe uma trilha até você chegar nesse caminho. Você precisa trabalhar, você precisa ganhar o seu dinheiro, você precisa investir o seu dinheiro. E o que é o investimento? É você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você enquanto você também trabalha para ganhar mais dinheiro. E você começa a entrar nesse ciclo para ganhar mais dinheiro, para atingir um patamar de patrimônio, um patamar de renda, para aí você atingir a sua riqueza. E, de novo, voltando ao que o professor Baroni falou bem no começo, o que é a sua riqueza? Pode ser a liberdade de você não ter que se preocupar tanto em ter que ficar contando centavos no mês a mês do seu orçamento. Pode ser você conseguir passar mais tempo com a sua família. Pode ser você ter a tranquilidade de saber que, se por acaso você for demitido, você não vai perder todas as suas rendas. Seu investimento pode trazer essa segurança. Então, a riqueza pode ser isso. A riqueza vai depender de cada um. E os investimentos ajudam você a chegar lá de uma forma mais rápida, de uma forma mais otimizada. E você pensando naquela constância de você sempre investindo, de você sempre contribuindo com o seu investimento, focando nesse objetivo de longo prazo, você definitivamente vai chegar lá. O fundo imobiliário não é um veículo que vai fazer você comprar algumas cotas por R$100 e daqui a pouco isso cresceu 1.500%, 2.000%. Porque não é essa a característica. Quando você pega, por exemplo, uma empresa de pequeno porte, uma small cap, uma startup, seja lá o que for, ela tem essa capacidade em função do modelo de negócios que ela é. Que tudo vem com risco também. Exato, que tudo vem com risco implícito. E aí a pergunta que você tem que fazer é quantos desses negócios estão disponíveis para você acessar e quantos deles têm capacidade de fazer isso acontecer de fato? Muitas das vezes as pessoas colocam algo extremamente complexo, extremamente específico como algo normal. Não é normal você comprar uma ação hoje e ela subir 1.000%. Da mesma forma que não é normal você comprar uma ação hoje e ela virar zero daqui a pouco. Então, é importante deixar bem claro que isso é a característica. Então, por isso que eu falo das premissas. Você não pode chegar com a cabeça em fundo imobiliário com esse conceito. Os grandes investidores de fundos imobiliários, eles conseguiram surfar, por exemplo, compra de áreas e desenvolveu e conseguiu desenvolver um grande projeto, um vetor de crescimento da cidade. Então, se você olhar bem hoje, e não é o objetivo desse vídeo aqui, tem alguns fundos que estão começando aí por essa linha. Eu acho que os fundos imobiliários estão se desenvolvendo e se amadurecendo mais por esse caminho de conseguir encontrar estratégias e subestratégias dentro do mundo imobiliário que vai permitir colocar um pouco mais de... Vamos usar um termo mais técnico, que é um pouco mais de alfa, um pouquinho mais de risco, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais de possibilidade de ganho. Mas isso tem que ser colocado em doses bem tranquilas para que você não perca a essência do produto. Por isso que quanto mais a indústria for se desenvolvendo e crescendo, você vai entendendo melhor as possibilidades que tem dentro desse universo imobiliário. Mas o universo imobiliário é um universo essencialmente rentista, é um universo de renda. A valorização do patrimônio é uma consequência e uma constante em função de compra de mais patrimônio. Então, os investidores de longo prazo em imóveis, e aí eu trago para fundo imobiliário, o enriquecimento é gradativo. Ele vai crescendo em uma exponencial, mas de maneira gradativa. Não é colocar um pedacinho de dinheiro e aumentar aquilo ali centenas, milhares de vezes. Não é por aí que você deve esperar. Agora, se para você o teu objetivo como investidor é buscar essas oportunidades de aumentar mil vezes o seu patrimônio, está tudo certo. Respeito você que quer ir por esse caminho, mas por favor, não condene o fundo imobiliário por não ter essa característica. Porque aí eu acho que você está colocando um componente na análise que não é passível de ser execuível. Não tem como você trabalhar com esse cenário nem de todas as melhores possibilidades que eventualmente possam acontecer. Se você pinta um prédio de ouro, você não vai conseguir ter uma valorização desse pote. Então, assim, que fique claro que eu acho que é importante tirar esse ruído. Certo, Marcos? Certo. Muito bem, então até a próxima. Valeu!